E a nossa semana musical continua super feminina, viu? Vai ser hoje ao som de Marusca. Ela que caminha por vários ritmos como samba e pop, a bossa nova também. Então, entre outros, ela foi co-fundadora do projeto especial, que eu adoro, Sandy Júnior. Muito bacana esse projeto, juntamente com o cantor Nasio. E durante a pandemia, idealizou o projeto Marusca Som de Casa, produzindo vídeos e interpretando canções populares em voz e violão. Também criou os projetos Live do Nada e Terapia de Casal, visando o entretenimento do público virtual. Participou do Festival Dentro de Casa, do Forró Caju em Casa. E amanhã tem um super evento, a live Marusca para Elas, que será lançada às 19h, com nova cara e identidade musical da artista em um repertório escolhido a dedo. E ela está aqui junto com a gente, Marusca. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Que bom estar aqui com você. Já tem spoiler da live de amanhã. Tá vendo aí? A gente já gosta de lançar novidade aqui sempre, viu? E você está lindíssima. Muito obrigada. Você também com esse novo visual. Como sempre, você se renovando, trazendo novidades. E assim, nós estamos num mês muito importante, não é? Um mês das mulheres. Então, você fazer um projeto para elas, para nós, mulheres maravilhosas. Então, assim, vai ser incrível. Conte para a gente um pouquinho, né? Primeiro, dessa adaptação do momento. Você teve que se adaptar. O virtual hoje é uma realidade, né? E aí, você teve que se reinventar. Mas, como é que foi tudo isso para você? Então, o começo sempre é muito difícil, né? O começo é duro. Você vai tentando fazer o melhor, se encontrar, né? Poder se adaptar às câmeras, né? Olhar para câmeras e não para o público, que é bem diferente. E aí, mas com o tempo, a gente vai pegando jeito, esse negócio de live, né? Eu até me acostumei para voltar para os barzinhos. Eu fiquei nervosa de novo quando eu voltei a cantar nos barzinhos, quando eu voltei a fazer eventos, né? Que agora a gente parou novamente. Mas tem que estar sempre se reinventando, tem que estar aprendendo novas coisas. Esse tempo foi bom até, só por um lado. Sim. Porque a gente pôde parar, né? Porque vem naquele ritmo frenético. E aí, a gente pôde parar e eu pude pensar mais um pouco na parte profissional. Sim. No que é que eu quero realmente, como é que eu quero trabalhar. Porque eu não quero ficar para sempre só fazendo barzinho. Eu quero ter minha banda. Eu formei minha banda agora, durante a pandemia. Eu formei minha banda. justamente para fazer esses projetos que vai ser essa live, principalmente, né? Que vai sair amanhã, lá no meu canal. E aí, pensei um pouco no que é que eu gosto de ouvir atualmente. Porque barzinho, a gente... É uma variedade muito grande, né? É verdade. Tem muito... O repertório é bem diversificado, de acordo com o momento, né? Isso, tem que agradar todo mundo que está lá ouvindo, né? E a gente acaba, às vezes, não fazendo só o que a gente gosta. Sim. E aí, eu pôde parar, né? Muitas pessoas me dando dicas, claro. O Násio também, né? O David da Badalando. Mandar um abraço para o Násio, assim. Sou super fã. E agora, né? Esses dois juntos. Nossa, já imagino como vai ser esse super momento amanhã. Isso. Násio fica sempre nas produções, dando orientações. Sabe? Fez a edição também de áudio. Ele fez a edição do vídeo, o Lucas. Olha aí, o Lucas é meu carrapatinho, né? Sempre. Está junto, né? A gente sempre está junto. Mas é isso que eu falo. Todo trabalho... Muitas vezes, a gente está aqui, eu diante das câmeras, você no microfone. Mas se não tiver a participação de tantas mãos, né? Dedicadas e com olhares diferenciados, nada vai para frente, não é? Com certeza. E agora teve muitas mãos mesmo. A união para tudo, né? Que a gente vai desenvolver e ouvir, saber ouvir o outro, né? A opinião. Isso. Isso é fundamental. E criar uma identidade visual também, né? Verdade. Que eu não tomava conta disso. E criei a nova marca que vai sair agora. Olha! E tudo isso. Tudo novo, tudo novo. Cabelo novo. Não é bom a gente se renovar? Eu estava com o cabelo loiro, mas resolvi dar uma clareada ainda mais, puxar. Você sempre gostou de cabelos coloridos também, né? Mas dessa vez você foi mais forte, colocou um tom mais forte. Que inclusive, gente, eu sou apaixonada por essa tonalidade. A gente queria muito colocar no meu cabelo, mas é porque para voltar para o loiro é mais difícil. É, para voltar vai ser difícil. Eu também ficava no loiro, mas sempre tive aquela vontade. Sempre estava ali na vontade. Agora eu matei a vontade. É, e está linda. Obrigada. Super elegante, maravilhosa. Eu vejo em você uma mulher que, como você disse, teve que parar um pouco para ver o que você queria, mas que você hoje já tenha certeza do que quer. Isso. Eu acho que eu estou me encontrando ainda. Não é fácil, né? Porque eu gosto de muitos ritmos. Eu gosto de forró, eu gosto de axé, eu gosto de MPB, de músicas mais antigas, de músicas mais novas. E assim, para conseguir chegar na onde eu quero, foi difícil. Os meninos da Badalando lá ficam dizendo que é um balaio de gato, conseguir encontrar o que eu quero, mas eu acho que eu me achei nesse repertório agora que eu vou lançar amanhã. Sem dúvida. E acho que as produções nossas mesmo, agora vão ser em cima desse ritmo, esse novo MPB, né? Marusca, você está aí conversando, conversando, mas está me enrolando. Você vai trazer spoiler para a gente, né? Vou sim. Vai mostrar um pouquinho do que será essa live. Agora mesmo. Simbora! Simbora! Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva Com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva Com você eu vou Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Que isso Nossa, já estou ansiosa por essa live Imagina com banda, hein? Eu imagino Nossa, gente Já estou aqui O repertório já está todo prontinho Preparado Isso, na verdade Ela já foi gravada Essa live foi gravada Até passou um pedacinho aí dela Spoiler mesmo Do que já foi gravado Do que vai ser amanhã Ah, então vocês fizeram antes E vão lançar amanhã Justamente pra ter muita qualidade pra vocês A gente fez tudo preparado antes Pra soltar e assistir junto com vocês Ai, não acredito Gente, ó Então essas imagens que vocês estão acompanhando Que nós colocamos aí no início Eu achava que era um spoiler só Do que ia lançar mesmo Mas na verdade já é Aí do grande momento Lindíssima Olha só Toda a banda O local também Muito bonito, Marusca Lindo A Chácara São José Olha aí Ficou linda a produção Viu, gente? Muito, muito linda Chega Bem devagar Bem devagar Alma Só me deixar Chega que o resto vocês vão conferir amanhã, né Marusca? Isso Ó, quero te agradecer pela participação Te desejar muito sucesso nesse novo projeto, tá bom? Que Deus te abençoe Te ilumine Lucas, obrigada, amigo Tava rindo aí com as fofocas, né? Do povo Esse povo é fofoqueiro, viu? Lucas, olha E tu pensa que homem não é não? Não é não, o quê? Ele chega gostou Na hora que tava tudo ali Aí todo mundo usado Juliana vai postar uma foto nas redes sociais Eu gostaria que vocês fossem visualizar Você em dia Prova Aqui a gente vai com prova Vai mostrar aí, ó Os fofoqueiros de plantão Vamos encerrar o programa Vocês vão ficar agora Com câmera em ação Um beijo carinhoso Convida o público pra sua live, amiga Vamos, gente Vai ter live Amanhã às 19h No meu canal do YouTube Marusca Oficial Certo? Aguardo vocês Vai ser lindo A gente vai assistir juntos É um projeto que foi premiado Pela Leia de Blanc Através da Funcap Tá certo? Vamos lá de música E com muita banda Coisa linda, tá? Essa live Então vamos sentir o clima dessa live? Agora é spoiler também Simbora Beijo, gente Não Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas no caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter que pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo Cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa De um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás E agora vai ter que pagar E agora vai ter que pagar